Neste arquivo secreto, vamos analisar sobre os segredos e história por trás do espinossauro. Mas para isso, devemos entender toda a cronologia que está por trás dessa criatura e o que levou a criação desse monstro. Então, vamos lá! Para entendermos com mais clareza, devemos lembrar que em 1993, o Parque dos Dinossauros infelizmente, ou felizmente, não pôde ser aberto para o público e diversos problemas surgiram para Raymond, atingindo assim a própria Engen no geral. E é justamente aí que a nossa pesquisa para entender o surgimento do espinossauro começa. Até 1996, a Engen continha uma lista de dinossauros que serviria como atração para o futuro parque, caso ainda fosse existir. Até a maioria desses dinossauros da lista, podemos ver até no próprio filme dos dinossauros, o primeiro Jurassic Park. Nesta lista, temos Tiranossauro, Velociraptor, Parasaurulophus, Carnotauro, Baryonyx, Dilophosaurus, Stegosaurus, Triceratops e entre outros. Curiosamente, o espinossauro não aparece nesta lista. Mas isso não é possível! Nem o DNA parcialmente descoberto, nem o registro sobre. Nada! Então aí fica a nossa dúvida. Aonde está o espinossauro? Quando que ele foi criado? E por que ele não está na lista? Foi então nos primórdios de 1997, por causa dos eventos ocorridos em San Diego e na Ilha Sorna, visto no segundo filme da franquia, Mundo Perdido, o governo da Costa Rica, mesmo depois de proibir o acesso à ilha, decide bloquear as ações da Engen permanentemente, não mais permitindo a criação de novos dinossauros. Assim como também enfatizando mais rigorosamente que outras pessoas acessem a Sorna e as demais ilhas consequentemente. Algo que até já percebemos no segundo filme, após o incidente com o casal e sua filha, que foi atacado pelos comps. Naquele momento, o governo já estava tentando interferir. É agora que chegamos então ao nosso ponto principal. Até então, temos o governo intervindo e bloqueando a Engen de criar novos dinossauros e acessar as ilhas. Porém, em 1999, de acordo com o próprio site da DPG, a Engen, agora conhecida como Masrani, começou a desenvolver novos dinossauros secretamente do governo. Vale lembrar que a empresa Masrani comprou a Engen e a causa dessa compra foi justamente por causa da morte do Raymond. Enfim, esses novos animais sofreram diversos experimentos, tais como aceleração de idade e misturas de gene. E é justamente aí que encontramos o nosso monstro híbrido. Listado agora como um dos dinossauros secretos, o espinossauro. Junto a outros dinossauros, como o ceratossauro, anquilosauros e coritossauros. Esperem um pouco, eu disse híbrido? Exatamente! Muitas pessoas não sabem da verdade sobre o espinossauro, mas este é o primeiro dinossauro híbrido criado cientificamente, pois há várias coisas que nos levam a esse ponto. Mas se pensarmos tecnicamente, os dinossauros no geral em toda a franquia são todos híbridos, já que misturam o DNA de outros animais, como algumas espécies de sapos, por exemplo, dito até no primeiro filme da franquia. Porém, de fato, o espinossauro é o primeiro dinossauro híbrido que mistura genes de outros dinossauros. Um hibridismo entre espécies pré-históricas, até então nunca visto antes na franquia. Não acredita? Então deixe-me mostrar. Vamos começar pelo básico do entendimento humano. Se pararmos para pensar, podemos notar que o espinossauro é muito diferente do seu real formato na vida real. Claro que algumas pessoas provavelmente devem estar pensando agora, Russell, mas a franquia Jurassic Park não respeita a realidade. E outra, já foi dito e até mencionado pelo Dr. Wu que eles são monstros e não dinossauros realistas. E se o código genético deles fosse puro, muitos deles pareceriam diferentes, mas você não me pediu realidade, você me pediu dentes. Sim, eu concordo. Mas se pararmos para pensar e olhar atentamente, podemos notar que mesmo eles terem sido criados não realistas, eles respeitam pelo menos a anatomia básica do realismo. Pelo menos em sua grande parte. Não entendeu? Não. Vou mostrar. O Tiranossauro da franquia Jurassic Park tem o mesmo formato real do seu fóssil na vida real. Ou seja, o mesmo esqueleto. Assim como o Parasaurolophus tem do Parasaurolophus real, o Brachiosauro tem do Brachiosauro real, e entre outros. Vale ressaltar que eu não estou afirmando que eles são 100% iguais. Estou dizendo que eles são muito próximos do seu real formato na vida real. Até estou sendo redundante aqui para vocês entenderem. Ah, mas e o Velociraptor? O Velociraptor é baseado no Deinônico, então de certa forma está certo. O Spielberg só se apropriou do nome porque é mais bonito e também porque tem no livro do Jurassic Park. Então por isso que os Velociraptors recebem esse nome em vez de Deinônico. Enfim, vemos que o Spinosauro não respeita sua anatomia. Logo, já podemos deduzir que ele não é um dinossauro híbrido comum. E provavelmente foi uma mescla com outros animais e dinossauros no caso. Até porque vemos em seu corpo, assim até como vemos na Indominus mesmo, os rastros de partes de outros dinossauros. Como por exemplo, duas cristas em cima dos olhos, como o Alossauro, ou o corpo musculoso, como o Tiranossauro Rex. E o focinho comprido e meio grosso, como o Baryonyx ou o Sucumimos. Outro argumento que podemos usar para enaltecer que o Spinosauro seja um híbrido entre dinossauros, é justamente pelo fato que em Jurassic Road 1, vemos o fóssil de um Spinosauro gigante no parque, bem mais próximo do real. Enquanto no Jurassic Park 3, o Spinosauro é bem diferente. Como podemos ver, duas cristas na cabeça do Spinosauro que é diferente do fóssil em Jurassic Road. Sem mencionar a anatomia do corpo e também da vela que se localiza nas costas do Spinosauro. Ambas são diferentes do Spinosauro do Jurassic Park. Além também de arquivos secretos do Dr. Wu do próprio site da DPG, revelando atividades de hibridismo. Ou seja, juntando tudo isso, podemos até deduzir então que o Spinosauro, assim como a Indominus e o Indoraptor, é um dinossauro híbrido, de mescla de outros dinossauros. Podemos concluir então que temos grandes chances do Spinosauro de fato ser um híbrido entre espécies pré-históricas. E também que ele foi criado ilegalmente, já que o governo havia proibido a criação de novos dinossauros por parte da Engen. Lembrando que a Engen, assim que desenvolveu esses novos dinossauros, acabou se afastando da ilha e soltando essas criaturas monstruosas. É por isso que a gente consegue vê-los em Jurassic Park 3 e não vemos nenhum cientista na ilha. E as instalações haviam sido abandonadas. Um fato interessante é que em 1999, como eu havia mencionado anteriormente, a Masrani comprou a Engen. Então, já podemos dizer que ela tinha posse já no terceiro filme da franquia, que estreou ali em 2001. Então, já podemos deduzir que a culpada, no caso aí, de fato é Masrani, que até hoje tem os direitos da Engen. Enfim, vocês gostaram do vídeo? Espero que tenham se divertido. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever e ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando aí que a gente tem o meu Discord, que você pode entrar na minha comunidade, e caso você tenha alguma ideia de tema para os nossos arquivos secretos, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou responder e também anotar este pedido se for bastante interessante e se tiver bastante like no seu comentário. Tá bom? Então, valeu a todos, muito obrigado e o Arquivos Secretos fica por aqui. Fui! Tchau, tchau!